Eu sou a Flaviana Rosa do canal Arrosa Consultoria e hoje eu venho com a proposta de tema que é a seguinte, como mandar bem na cama. Isso mesmo, podem pensar aí de forma com segundas intenções, de forma mais assim libidinosa, que é esse mesmo tema, como mandar bem na cama. Bom, trabalhando aqui hoje com o tarô da magia sexual, um tarô que eu gosto muito, é um tarô muito bonito. E é o seguinte, eu vou fazer uma introdução aqui a respeito desse tema, né? Mandar bem na cama. O que a pessoa pensa, né? A maioria eu acho que tá pensando aí, ah, fazer mil e uma pirueta, mil e uma posição cama sutra, tem que tá antenado, mas não, gente. Cada pessoa tem uma familiaridade com energias, com conexões, com toques, com cheiros, com pegada. E você descobrindo isso em você, encontrando um parceiro que esteja disposto a te escutar, a ter uma troca de comunicação bacana, faz com que o desempenho na vida sexual também seja coerente, seja mútuo, né? As pessoas pensam assim, ah, mandar bem na cama é ser... Enfim, os homens podem pensar é ser muito viril, é ser sempre muito potente, é... Ser rápido, ser lento em certas horas, nananã. A mulher pensar tem que fazer mil e uma coisa, pompoarismo, tem que saber disso e daquilo. Calma, gente, calma. É algo tão natural quanto respirar. Não se envergonhe em entender que às vezes você é um pouco mais recatado, às vezes você é um pouco mais atrevido, e aí conhecendo disso, ou às vezes você é atrevido e quer ficar recatado, às vezes vice-versa, você é recatado e quer ficar um pouco mais explorando, né, caminhos. É conversar, é um diálogo, gente. É entender a si próprio, entender os próprios limites e aí se sentir à vontade nesse papel. Também para as pessoas que não fazem, né, não praticam o ato sexual, fiquem à vontade. Pessoas que ainda não iniciaram, né, na prática, se sintam à vontade para entender um pouco mais de vocês. Vocês vão escolher aqui uma das opções para entender um pouco mais de vocês, para quando iniciar o ato sexual vocês sacarem, entenderem qual é a de vocês. Então, sem muitos delongas, gente, começando aqui com o tema. Como mandar bem na cama. Olha só, esse tarulho é muito lindo, né, com muito vermelho, representando aqui a energia da paixão, a energia da vida, né. Bom, vamos lá. Vocês vão entender melhor no decorrer, tá? A princípio escolheu uma das opções. Tem a opção da serpente, Kundalini, ou a representação do próprio falo, né. Aqui tem o jaspe vermelho, com essa energia do vermelho, representando também essa energia vital, né, potência. E aqui a pedrinha de escorpião. Tem que ter, né, gente, escorpião. Nesses momentos, que é a ágata de fogo. Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ficar tranquilos, para de vergonha, fiquem à vontade. A gente veio do sexo, gente, e a gente também não pode deixar de forma, assim, banal, né. Tem que respeitar essa energia. Mas a gente tem que entender como é que é com a gente, para que com isso a gente tenha um bom desempenho. Então, escolhe aí essas três opções. Escolhe uma, tá, porque vai se conectar com você, para você entender como mandar bem aí na cama. E é isso mesmo. Precisando de mais tempo, é só estar pausando o vídeo. Tem as três opções. A da cobra, a da ponta de jaspe vermelho, e aqui a da ágata de fogo. Precisando de mais tempo, é só pausar o vídeo. Eu vou estar aqui, início, com a serpentinha. Como mandar bem na cama, no ato sexual, na intimidade. Seja a dois, seja no número do qual vocês decidiram aí propor. Vamos lá. Para os que se identificaram com a energia da cobra. Vou fazer o seguinte. O que tu tem que focar? O que tu tem que correr, né. Bom, fechou aqui com a carta do dois de ouros, tá. Bom, é bacana. Aqui a tua leitura. Olha só essa carta, gente. Proibidão. Bom, o que tu tem que focar? Você que se identificou com a energia da serpente. Seja que já pratica, seja que não pratica o sexo. Olha, você tem que explorar. Você tem que ser um explorador na cama, tá. Não importa se faz vergonha, se tem barulho, se tem não gemidos ou gemidos loucos. Você tem que explorar, tá bom. A tua pegada é a pegada da exploração. Então, é aí que você tem que mandar bem na cama. Muitos aqui, infelizmente, vem com a energia que é a seguinte. Vieram de casamentos de muito tempo e não pode se abrir pro esposo, não pode se abrir pra esposa. Alguns têm vergonha, têm uma certa ligação com algum tipo de vertente que prende. Pode ser família, pode ser religiosa, pode ser que não tem voz, não pode falar porque reprime ou tem medo de ser reprimido. Mas aqui é a exploração que fará com que vocês mandem bem na cama e vocês se sintam à vontade e vocês sejam felizes no modo de vocês. Seja com o próprio sexo, seja com o seu parceiro que você já tem ou um parceiro que você queira ter pra esses momentos. E aí pode ser que se desenvolva numa relação mais com uma pegada mais assim do dia a dia, né? Um compromisso. Aqui fala que é a exploração que vocês têm que realmente adentrar e se jogar. A própria carta do diabo veio, né? Que é a carta, digamos assim, do puro sexo no tarô. Você vê que a própria representação aqui do diabo, que aqui lembra o deus cornífero, né? Do paganismo com falo, representando a energia do sagrado masculino, tá gente? Não tenham pânico, pavor, meu Deus, é o demônio, ai meu Deus, um falo, um membro masculino. Gente, isso é normal, tá? Aqui, na verdade, vocês que se identificaram com a cobra, vocês gostam do tema, vocês estão em casa, né? Aqui muitos ainda não conseguiram explorar isso, mostrar isso, mas vocês gostam do tema. Outro ponto também muito interessante pra quem se identificou com a energia da serpente, pra mandar bem na cama, é fetiche, tá? Explora na linha do fetiche, seja fetiche de... Tem números fetiches, né gente? Às vezes se transvestir de outra pessoa, né? Às vezes fazer toda uma cena, né? Aqui o fetiche também é algo que casa muito com vocês, tá? Qualquer tipo de fetiche, vocês entram em acordo aí com o parceiro de vocês, com a parceira de vocês, pra vocês fazerem isso, vocês vão ficar... Vocês, no começo, pode ser que alguns achem até engraçado, fica um pouco assim sem jeito, mas vocês vão mandar super bem depois, tá? Da segunda tentativa. Gente, fiquem à vontade no momento, não precisa se sentir, ai, eu tenho que mandar bem, eu tenho que ficar... Gente, é normal, é como se fosse, vamos lá, uma apresentação na escola, né? Às vezes a gente tem uma maior vergonha de ir lá pra frente, mas quem tá vendo, quem tá lá na frente, é uma coisa normal, né? Então, às vezes a apresentação da escola dá uma vergonha, né? Então vamos colocar aqui o seguinte. Se imagina indo pra uma fila, pronto, uma fila longuíssima. Tem todo tipo de gente, mas você tá lá na fila, é mais uma fila, então é isso. Se sintam à vontade. Então a linha do fetiche, da exploração, é o que vai fazer vocês realmente ter uma vida sexual incrível e muito completa, tá? O interessante aqui de vocês é que se vocês mostrarem isso, vocês vão ter um parceiro à altura. Se não tiverem, vai aparecer um parceiro à altura, tá bom? Ou se de repente vocês têm uma pessoa e não casa com vocês, vocês vão manifestar uma energia boa e vai aparecer um parceiro à altura de vocês. Aqui me fala que, resumindo, pra quem se identificou com a energia da serpente, da cobra, vocês, além de ter uma vida sexual muito bacana, se vocês evidenciarem isso, vocês ainda vão encontrar um parceiro que vai topar tudo com vocês e vai ser muito legal, tá? Então parabéns pra vocês que se identificaram com a energia da Kundalini, da serpente, da cobra, do falo, enfim. Parabéns. O ponto negativo, né? Jamais reprimir e achar que são sujos, tá? Porque se vocês alimentarem isso, que se identificaram com a energia da serpente, vocês podem, até mesmo hipocondria, tá? Acharem que tem algum tipo de doença, algum tipo de probleminha, tá? No órgão genital, então explorem, não tenham vergonha de vocês, amem vocês, amem o corpo de vocês, não importa se tem pra sociedade de deficiência, se não é padrãozinho, amem-se e amem explorar o outro. E deixem o outro explorar você, a outra explorar você, ok? Então é isso. Pra quem se identificou com a energia do... Parece um falo também, né? A ponta de cristal. O jaspe vermelho. Como mandar bem na cama aqui com o tarô da magia sexual. Como mandar bem na cama com o tarô da magia sexual. Todos muito bem-vindos no meu canal, sendo você homem, mulher, sendo você qualquer tipo de identificação da qual você se vê, sendo você neutro, todos muito bem-vindos. Uau, essa carta aqui tá bombando. Gente, essa música de fundo, a ideia é ter uma pegada aí, meio que... Noites calientes, noite de amor, mas tá uma música meio que esquisita. Só um momento que eu vou trocar aqui a música, tá? Gente, a música parece que... Que piorou. Só um momento. Pronto. Bom, como mandar bem na cama? Aqui, gente, nossa, é o oposto. Olha, vocês têm uma energia hot, uma energia quente, mas aqui é meio que vai numa vibe um pouco na contramão do um, né? Porque aqui vocês realmente não conseguem simplesmente explorar e viver dessa energia, assim, se sentir excitados com essa energia e pronto. Não, aqui vocês precisam de um propósito um pouco mais pré-estabelecido antes, né? E esse propósito pré-estabelecido é a respeito de ter uma pessoa que dêem estabilidade, dêem suporte, dêem garantia, né? Então, vocês aqui... É o seguinte. Pra vocês mandarem bem na cama, vocês... Aqui muitos, quando conhecem alguém, já de cara não fazem nada, não transam, né? Aqui é muito difícil algumas pessoas já de cara, aqui, pelo menos deixando pra segunda vez, mas não pra primeira. Então, aqui me fala que vocês primeiro têm que encontrar uma pessoa que vocês se sintam confortáveis em se falar sobre família, sobre estrutura familiar, sobre troca de experiência, de riqueza. Quando eu falo troca de experiência de riqueza, é sonhos, tá? Então, vocês precisam primeiro encontrar uma pessoa assim. Quando encontrar essa pessoa, aí vocês poderão explorar de forma muito discreta, a princípio, essa energia. Mas vocês têm uma coisa muito interessante, por mais que vocês sejam mais reservados, mais românticos, vocês têm uma coisa muito interessante que vocês gostam de espionar o sexo alheio, né? Vocês gostam de acompanhar, então, será interessante vocês alimentarem essa energia pra se soltarem e poderem compartilhar com o parceiro de vocês, tá? Ah, Flaviana, como assim? Olha, pode ser de repente, antes de vocês fazerem alguma coisa, vocês colocarem um filme, um filme mais picante, tá? Ou de repente, pode acontecer, vocês estão aí em um momento e veem um casal, ou veem uma situação que excita em vocês, né? Aqui precisa de um parceirinho, né? E aí vocês meio que acompanham o que vocês estão vendo. Então, isso fará com que pequenos prazeres proibidos, né? Fará com que alimentem e apimentem vocês, tá? Aqui realmente não pode pegar pesado com vocês, vocês são mais com... Tem que ter calma, tem que ter controle, tem que saber dosar com vocês, porque vocês podem facilmente se fechar e ficarem um pouco até traumatizados, tá? Infelizmente aqui, infelizmente, até pelo que vem na leitura, pode ser que vocês sofreram algum tipo de ataque, né? Muito cedo ou algum tipo de pressão logo cedo pra começar nessa atividade sexual, né? No caso, na atividade sexual. Então, por isso que vocês são muito assim... Tem que ter muita calma, né? Tem que ter muito... Não, não é assim, não é do nada. Então, pra vocês realmente se sentir bem, se mandar bem na cama, aqui precisa de conhecimento da energia, estudem sobre sexualidade, estudem sobre principalmente sexualidade nas culturas, aqui tem que estudar, porque aqui vocês são muito na lentidão, né? Vejam filmes, vejam contos, ouçam contos eróticos, leiam contos eróticos. Uma dica bem bacana, tá, gente? Aqui no próprio YouTube tem muitas meninas e rapazes também que são acompanhantes, né? E eles dão dicas que é bem legal. Façam isso, conheçam, entendam desse mundo e tirem a vergonha, porque aqui tem vergonha. Como tem vergonha, vocês são mais românticos. Vocês são daqueles que eu quero alguém que mesmo que eu faça papai e mamãe pra vida toda, vai tá bom. Então, ok, tudo bem, tudo certo, mas conheçam desse mundo, vejam se outras possibilidades agradam vocês. Também se não agrada, não tem problema, tá bom? Então é isso, pra vocês mandarem bem na cama, vocês precisam de muita estímulo intelectual. Então, sejam intelectualizados pra poder atrair semelhantes e aí vocês se sentirem nesse clímax bacana aí de inteligência, que vai ser muito legal, muito show. Então, é isso, pra mandar bem aqui na cama é vocês realmente se sentirem à vontade em falar de tudo e principalmente do futuro. Bacana, show de bola. Para quem aí, gente, se tá gostando, compartilhem, curtem, manda pra todo mundo aí, tá? Pra vocês que se identificaram com o... Aqui é escorpião, vamos lá. Vou ver se na edição eu coloco um fogo aí em homenagem escorpião, a ágata de fogo. Pra você que escolheu essa opção, como mandar bem na cama. Como tu tem que mandar na cama pra mandar bem, né? Pra você que se identificou com a ágata de fogo, como mandar bem na cama. Olha que menina que tá pulando. Aqui já pulou uma cartinha, vou botar a primeira. Como mandar bem na cama. Vou deixar essa daqui de surpresa. Ok, nossa, bacana. E o conselho, a carta, uau! Nossa, aqui é muito bacana. Pra você ver que cada tipo de pessoa tem uma energia, né? E olha só, olha só que bacana. Aqui pra vocês mandarem bem na cama precisa de muito, 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 muito... Aqui lembra um pouquinho dois, tá? Mas aqui precisa de muito carinho. Muito carinho. Tem que ter um toque, tem que ter um cheiro bom, tem que ter ambientes limpos, tem que ter romantismo, tem também uma safadeza de fundo, né? Essa safadeza é a respeito que vocês também são voyeur, né? Eu não sei nem se é assim que se fala, tá, gente? Tô tentando aqui puxar na memória. Aqui são pessoas que gostam de ver, né? Vocês também podem ter um estímulo, seja de repente colocando um conto erótico, né? Seja de repente colocando um filme, né? Junto com o parceiro. Aqui é mais... Vocês são mais de filme. Vocês não são muito de ver alguém ao vivo e se sentir, não. Vocês ficam envergonhados. Mas aqui vocês têm isso. Aqui é romantismo, gente. Aqui é carinho. Aqui é cuidar. Aqui é... Aqui tem uma coisa muito interessante. Que aqui... Até me faz lembrar os taurinos, né? Gente... Olha só que curioso. Porque touro é o posto complementar de escorpião, que escorpião, por sua vez, é o sexapio aí do rolê do zodíaco, né? Aqui é comida. Comida. Aqui faz aquela comidinha afrodisíaca, com bastante pimenta, com as coisinhas que é afrodisíaco. Toma um vinhozinho bacana, que também estimula, né? A soltura. Então é isso. Aqui pra vocês mandarem bem na cama, primeira barriguinha cheinha, com a comida bacana. Pode também botar no corpo lá. Fazer umas coisas aí com corpo e com comida, que vai ser super legal. Vocês vão super se sentir à vontade. Não precisa direto, mas pra dar aí um diferencial. Então isso super casa com vocês, tá? Tem que ter romantismo. Bota umas flores, umas velas. Aqui realmente, pra vocês verem. O número 1 é de boa. O que vem é, tá super bacana. Eles conseguem ser criativos. O 2 tem aquela energia. Aqui vocês não. Vocês precisam de uma... Vocês são muito de memória fotográfica. Uma lingerie bacana, um espaço bacana, um ambiente limpo, com aromas, com velas. Pode ser velas aromáticas, né? É super legal. Então pra vocês aqui mandarem bem, vocês precisam se sentir bem. Então, mantém o que vocês gostam em vocês em dia. Se de repente pra vocês é a depilação, mantém em dia, tá? De repente é o cabelo com corte bacana, de um jeito bacana, mantém em dia. E aquela roupa bacana mantém sempre em dia. Nesse momento da cama, né? Porque aí vocês vão se sentir super bem com vocês. E aí vocês se sentindo bem com vocês. Não faz nada. Se não tiver se sentindo gostoso, gostosa. Não faz. Vai ser ruim. Vocês precisam ter aquela coisa mais impecável antes. Se sentindo agradáveis antes. Por isso que eu falei da depilação. Ou de repente retocar o cabelo. Ou de repente botar uma roupa bacana. Porque antes de vocês se vendo no espelho, se sentindo bem, vocês levarão isso bem pro ato sexual. Agora tem que ter muito romantismo, muito beijo, muito carinho, abraço. Tá? Aqui são os românticos. Não tem pra onde correr. Tá bom? Então, vocês precisam disso. E dê muita preliminar, muita preliminar, pra que daí chegue nos finalmentes. Aqui é muito, 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 muito difícil incluírem fantasias, outras pessoas. Aqui realmente tá aqui fechadinho, né? No mundo de vocês. E aqui, claramente, vocês encontrarão sim um parceiro bacana. Uma parceira bacana, nem se preocupe. Explorem isso. Ah, Flavina, tá tão difícil encontrar uma pessoa romântica, um romântico. vocês encontrarão. É só não fingir que é o número um. Que tá topando tudo. Porque se vocês fizerem isso, vocês vão se frustrar, vão ficar mal, vão ficar perdidos, vão ficar se sentindo melancólicos. Então, aqui vocês são românticos. Gente, grupo de poesia aqui, pra quem se identificou com o 3, é uma boa pegada. Até mesmo, o grupo, pra quem conhece um pouco de gótico, ou gosta de gótico, também é uma excelente pegada. Porque góticos são pessoas mais assim, românticas, são pessoas mais assim, não precisa virar gótico, não precisa ir pra cemitério, não precisa. Isso, são todas dicas aí, tá bom? Então, aqui são os românticos, não tem pra onde correr, tá? E quando quiser dar uma apimentadinha, coloca um filme bacana, tá? Ou um conto bacana, tá bom? Que é legal também pra vocês, ok? Então, é isso, gente, espero que tenham gostado. Para atendimento personalizado do qual tu, aí, do outro lado da tela vai ter um tempo comigo, é você que vai escolher as perguntas, é só entrar em contato comigo no meu e-mail, ou vai lá na minha página no Facebook. Gente, eu também respondo lá na página no Facebook, tá, gente? Mas, você querendo o meu atendimento mais rápido, é só ir aqui na descrição de qualquer um dos meus vídeos, clica aqui à direita, meu blog, vai lá à direita do meu blog, que tá explicando todos os meus atendimentos, lá mesmo, tá, 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 tá dizendo, né? Tem muito conteúdo legal também lá no meu blog, tá? E espero que tenham gostado, gente, tirem a vergonha, entendam de vocês, tirar a vergonha não é banalizar, é compreender que faz parte, tá bom? Então, espero que tenham gostado, gente, gratidão a todos, até. Tchau.